Em razão disso, eles solicitaram um prazo, a empresa precisaria de um prazo para poder elaborar esse projeto, uma vez que ele foi contratado, digamos assim, nesses últimos dias, né? E solicitou um prazo inicial de 10 dias para a elaboração e apresentação do projeto e após o projeto aprovado pelo bombeiro, 20 dias para a execução do mesmo. Então, diante desse novo cenário, voltava a praça a ter uma conotação coletiva. Não seriam mais empreendimentos individualizados, já que a central de gás também não seria mais individualizada. E aí havia necessidade também, agora não só do projeto da central de gás, mas também agora o projeto de proteção contra incêndio de uma forma geral, atendendo a todos os lojistas lá daquela área. Então, como a gente achou melhor não dar um prazo diferenciado para os dois projetos, então a gente acabou dando um prazo até um pouco maior para eles, que seria de 15 dias que eles iriam precisar para apresentar o projeto de incêndio, então esses 10 dias que eles haviam pedido para o da central de gás, nós também colocamos para 15 dias. Então, resumindo, eles vão ter 15 dias para apresentar o projeto de proteção contra incêndio e o projeto da central de gás. Apresentando esse projeto, nós vamos encaminhar para o setor de análise do Serviço Técnico de Engenharia da corporação. Aí, nós falamos para ele que haveriam três possibilidades quando dessa análise. Primeiro, o projeto poderia ser aprovado na íntegra, na forma como eles apresentaram. Segundo, o projeto pode ter apenas algumas retificações a serem feitas, mas que permitam ainda a instalação e o funcionamento da central no local onde se encontra atualmente. Só precisando fazer algumas adequações no projeto para depois a devida execução. E a terceira hipótese, que não pode ser descartada ainda, é de que, de repente, o nosso engenheiro analista entender, conforme as normas da BNT em vigor, de que aquela central de gás não poderia ser no local onde se encontra hoje. E o representante da Prefeitura assumiu o compromisso de que, se houvesse essa hipótese, a Prefeitura tomaria as providências para que essa central fosse instalada em um outro local adequado, conforme a orientação do Corpo de Bombeiros. Nós estamos com um contrato de parceria com a Brasil Gás. Nós estamos nos comprometendo de comprar gás a ele durante seis anos. Em contrapartida, nesse contrato dessa parceria, todas as instalações e todos os registros de cada estabelecimento é por conta dela. Independente desse prazo que foi dado para a apresentação do projeto, a aprovação e execução, nós já orientamos, ou melhor, essa orientação, de certa forma, é uma determinação, para que, independente desses prazos, os locais onde se encontram os cilindros de gás hoje, aquela área não pode, de forma alguma, servir como depósito. Foi verificado que eles armazenam produtos, materiais, nessas áreas, e isso é um risco grande. Esse local não pode estar servindo como depósito. Eles já foram orientados para, de imediato, reter a todo e qualquer material que esteja sendo depositado nesse setor. O que couber a Prefeitura, a Prefeitura assumirá a sua responsabilidade. E, evidentemente, o que couber os permissionários, eles assumirão essas responsabilidades, que são responsabilidades pactuadas, em contrato, feito entre os permissionários e a Prefeitura de Mossoró. De modo que não vai haver nenhuma dificuldade, que a população fique tranquila de que a praça tem segurança e que agora terá muito mais. Caso a gente pode contar com a praça aberta no Cidade Unina. Com certeza, né? E quero também aproveitar a oportunidade, falar para os nossos clientes, que não se preocupem, sabe? Nós estamos tomando todas as providências que temos que tomar, sabe? Está tardia, certo? Mas estamos tendo a responsabilidade de concluir com esse serviço.